Fala aí amantes do mundo animal, sejam todos bem-vindos ao canal Papo Variado, o seu canal de notícias e curiosidades. E hoje temos batalha animal, e a batalha será épica, hein? Pois terá uma batalha entre um tigre contra um lobisomem. Peguem suas pipocas e deitem no sofá, pois a batalha irá começar. Luta tigre vs lobisomem Senna, uma densa floresta cercada por montanhas altas e rochosas. A lua cheia brilha intensamente no céu noturno. Um tigre, majestoso e poderoso, caminha com passos leves entre as árvores, procurando por sua próxima presa. De repente, ele para em sua trilha e sente o cheiro de algo estranho. Ele ergue a cabeça e vê um lobisomem surgindo das sombras. Tigre, rosnando, quem é você? Você não é daqui. Lobisomem, gruindo, eu sou um lobisomem e você está em meu território. Tigre, rosnando mais alto, eu não temo nada, nem mesmo você. Lobisomem, gruindo ainda mais alto, veremos sobre isso. Os dois animais se encaram por um momento, cada um avaliando o outro com cuidado. Então, sem aviso prévio, eles avançam um contra o outro com fúria. O tigre ataca primeiro, saltando com garras afiadas em direção ao lobisomem. Mas o lobisomem se esquiva com agilidade, rosnando e mostrando seus dentes afiados. Ele contra-ataca, jogando-se contra o tigre com toda sua força sobrenatural. O tigre é lançado para trás, mas se recupera rapidamente e volta ao ataque. Os dois animais lutam ferozmente, rosnando e gruindo, enquanto rolam pelo chão. O tigre usa suas garras para rasgar a pelagem do lobisomem, mas o lobisomem não parece sentir dor. Ele morde o tigre com força, deixando marcas profundas em sua pele. A luta continua por minutos intermináveis, até que finalmente o lobisomem consegue uma vantagem. Ele joga o tigre contra uma rocha, deixando-a tordoado e sem fôlego. Então, com um único golpe poderoso, o lobisomem quebra o pescoço do tigre. O lobisomem o uiva em triunfo, exibindo sua vitória sob o grande felino. Mas sua alegria é efêmera, pois logo ele sente uma dor aguda em seu flanco. Ele se volta para ver que uma das garras do tigre o atingiu. O lobisomem percebe que seu inimigo ainda tem alguma vida em si, e que a luta ainda não acabou. O lobisomem se prepara para continuar lutando, mas então ele vê que a luz da lua está começando a diminuir. Ele percebe que seu tempo como lobisomem está chegando ao fim. Ele uiva uma última vez, em desafio e em despedida, antes de se transformar de volta em um humano. A floresta fica em silêncio por um momento, enquanto o humano, ferido e o tigre morto jazem no chão. A lua se põe, e o sol começa a nascer. A batalha entre o tigre e o lobisomem chegou ao fim, mas a memória dessa luta épica permanecerá para sempre na floresta. E se gostaram desse vídeo, galera, deem aquele like e se inscrevam no canal, hein? Um forte abraço!